Eu comecei minha carreira com ele também, então a gente sempre teve essa cultura de manter o time por muito tempo. Depois disso, entrei na PRG. É uma grande característica de vocês na TBK também, né? Na TBK, a gente tem tempo junto. Eu acho, cara, que pra mim, pelo menos em qualquer esporte que seja, é o jeito que os times melhoram mais, enquanto mais tempo participam junto, né? É igual falando do futebol, né? Que troca de técnico toda hora, acaba recomeçando o trabalho, já dá tempo. Então, acho que funciona em qualquer esporte, assim, não é só esportes, né? Mas é uma parada que até... é uma faca de dois legumes. É verdade. Eu ouvi meninas falando, né, de time feminino, que assim, pô, esse time a gente tá junto há muito tempo, e a gente já se conhece muito, só que a convivência tá muito desgastada, então não dava pra continuar com esse time. Porque no futebol, por exemplo, os caras não moram juntos, né? É isso, tem isso. Mas acho que mesmo sem morar junto, você trabalhar com a pessoa... Não, sim, quer muito tempo. Por muito tempo, né, pode ser que desgaste. Então tem a parte boa e a parte ruim, né? É, e às vezes as pessoas acham que bateu no teto do time, ó, daqui a gente não vai melhorar mais, é só que quem quiser chegar e acha que é mudança, né? É, eu acho que essas são as maiores dificuldades de manter uma line por muito tempo. Realmente, o desgaste da relação é algo muito complicado, porque você passa por períodos de campeonato, de treino, intensos, aí você discorda, aí você perde um campeonato. Você manter a sinergia é algo muito difícil, você tem que lidar com pessoas diferentes, que pensam diferente de você, personalidade diferente, isso é muito difícil. E tem o lado bom também, que você vai evoluindo, vai crescendo. Eu acho que isso é uma característica do nosso time da TBK, que é saber o que a gente precisa melhorar. É o tempo todo. Pô, a gente errou, a gente perdeu, a gente não ganhou tudo o que a gente queria, tudo bem, mas a gente sabe qual o caminho que a gente tem que seguir, pra onde a gente quer melhorar, o que a gente tem que treinar. E a gente vai mantendo isso até hoje, tá ligado? Rapaziada, se inscreve e dá o like aqui no canal de cortes, e toda quarta-feira, às 7 horas, episódio novo, hein? Voila.